Pano roxo vai ser útil! Essa é a cor perfeita pra ela! Duplique as peças! Um pouco de penugem de uma nuvem! Limpador de cachimbos! Coloque em um feltro! Nossas mãos! Ei! Onde tá meu lindo rosto? Assim está melhor! Uma estrela brilha na sua testa! Limp Space Princess é algo especial! Uma pegadinha deve ser genial! Eu calculei tudo! As fórmulas de chiclete estão em ordem! Tudo está preparado! Bom, cuidado, Finn! Alô? Eu preciso da Princesa Jujuba! Sim, sim! Ela está chegando em breve! Vamos escolher uma boneca! Não! Enche esse vaso com água e sabão! Balanço a cabeça! Agora podemos fazer algumas alterações! Pinte a pele dela de rosa! Desenhe os olhos! Resonha? Essa mandíbula vai esmagar nossos doces! É uma gama de mascar macia! Faça um penteado magnífico! Vamos enviar essa pastilha elástica para a nossa oficina! Faça medições! Prepare modelos de roupas! Recorte os modelos! Costure as metades! Vamos experimentar! Sim! Decore com bolinhas! Um laço nas costas! Princesa, sua coroa! O que você inventou dessa vez? Uma pegadinha perfeita! O quê? Eu adoro pegadinhas! Nós vamos brigar uma peça no Finn! Veja o diagrama! Eu tô dentro! Temos que tomar cuidado! Vamos passar a chiclete! Perceptivo demais! Vamos esconder debaixo do jornal! E agora... Corre! Ele tá vindo! Que dia maravilhoso pra uma aventura! Primeiro vou descansar! Isso é um banco? O que é isso? Ah! O que tá acontecendo? Nossa pegadinha foi um sucesso! Ok! Vocês me pegaram! Olha só o que eu encontrei! Um mapa do tesouro! Ah não! Esse vento estragou tudo! Esvazie um baú! Sem crânio! Pinte tudo! Cor chiclete! As juntas são decoradas com doces! Despeje uma poça de cola quente! E o esmalte pinga! Com granulado! Hum! Gostoso! Esse baú tá cheio até o topo com doces! Há suficiente pra todos! Fin, esse é o mesmo parque onde você encontrou o mapa! Exatamente! O tesouro tá perdido pra sempre! Olha! Esse é o mesmo mapa! Incrível! Vamos seguir! Vamos! Isso mesmo! Vamos procurar! Mal posso esperar! O que foi isso? Talvez eu tenha imaginado! Parece que estamos indo pelo caminho errado! Sigam-me! Estamos quase lá! Aqui está o nosso tesouro! Uau! Abre! Nossa! Eu amo doce! Que tipo de doce é esse? Espera! Isso é um anel? Chiclete! Casa-se comigo! Então, foi uma caça ao tesouro? Claro que eu me caso com você! Obrigada por me ajudar! Eu não teria conseguido sem você! Mal posso esperar pra ir no casamento! Jake, me ajude! Opa, princesa! De onde ela veio? Branco combina com ela! Outra saia! Vamos completar o look com o top! A gola está em falta! Mangas leves! Jake decorou o vestido com morangos! O toque final é o véu da noiva! Aqui está o seu buquê! Não se esqueça de nos convidar pro casamento! Chegou o dia da cerimônia! Nosso amor durará para sempre! Que fofo! Parabéns aos noivos! Sim! Meninos, vocês estão prontas? Vou jogar o buquê! Eu vou pegar! Vou pegar! Pega! Eu tenho o buquê! Isso não é justo! Devia ser meu! Vou resolver isso! Espera! Me dê seu buquê! Não foi fácil! Tô na princesa! E eu também quero doces! Tem pra todo mundo! Yes! A noiva dividiu seu buquê com os convidados! Que decisão legal! Uma tampa! Faça um buraco! Conecte o tubo! Preencha com cola quente! Slime rosa com topo chocolate! Você pode ver muitos marshmallows! Vulcão milagroso só pra bolhas! Os noivos estão dançando! Ei! Você tá acordada? Vamos nos divertir! Eu tenho um presente! Sério? Uau! Uau! O que é isso? Um vulcão bolha? Uau! Como funciona? É estranho! Uau! A bolha me levou embora! Eu tô voando! Ah, meu Deus! Eu vou te salvar! Uau! Eu consegui! No casamento está indo muito bem! E a diversão continua! Tira os relevos! Uma tela em branco pra criatividade! Um bebê com pele rosa! Calcinha rosa! Desenhe o rosto! Esse bebê tá vestindo uma camiseta azul e shorts! Ela se parece com o chiclete Finn! Olha só a semelhança! Finn correu pro hospital! Como está minha chicletinha? Ela está bem! Você precisa esperar mais um pouco! Ai, eu tô tão nervoso! Sente-se no sofá, por favor! Como eu posso me acalmar? Oh! Senhor, você tá ferido? Eu vou ser pai em breve! Isso mesmo! Chiclete! Esses são... Nossos bebês? Ai, eles são tão fofos! Finn? Você trouxe o meu... favorito favorito? Ups! Ah, espera um minuto! Aqui! Vamos pra casa! Que família legal! Espera! Traz essa maca de volta! Hey! Use uma tampa de bebida! Instale as pernas como miçangas! Pinte de branco e depois de rosa! Adicione pontos! Pinte a colher em metal! Uma piscina de cereais! As crianças vão adorar! As crianças foram deixadas sozinhas na sala! Vamos! Escondem-se! Opa! Crianças! Cadê vocês? Alô? Tio Jake procurou por vocês em todos os lugares! Uau! Sentem-se quietinhos! Jake fará tudo! Divirtam-se na piscina! Uau! Que legal! As crianças estão felizes e Jake pode relaxar no sofá! Vamos pegar um pouco de plástico! Junte os detalhes! Pinte o corpo de azul! Conserte a moldura brilhante! Lindo vaso sanitário pros pequenos! Crianças! É hora do banho! Quem será o mais limpo? Agora vamos pegar a água! O banho de espuma está esperando! Sem graça! Mas vocês vão ter que fazer isso! Vamos! Ele se foi? Vamos pensar em algo mais divertido! Vamos pintar a banheira! Uau! Eu tô no topo! Os artistas admiram sua obra-prima! Hum... Faltou alguma coisa! Doces! Agora tá ótimo! Fizemos o nosso melhor! Crianças, por que vocês ainda estão na banheira? Vocês fizeram uma verdadeira obra de arte moderna! Uau! Futuros artistas em casa! Corte pedaços de arame! Torços! Coloque nossa peça de trabalho na espuma de borracha! Arredonde as bordas! Pincel! Mãos à obra! Pinte o corpo de arco-íris! Adicione pernas! Esmague a folha! Cubra com fita adesiva! Uma camada de massinha de modelar! Cole os olhos e o chifre! Agora temos uma crina e uma cauda de lua! Lady Iris é uma criatura incrível! Nossa família feliz foi passear! Princesa! Vamos desvirolar pra Jake e a Lady Iris! Claro! Oi, amigo! Senhora! Meus respeitos! Nossa! É um unicórnio arco-íris! Oi, crianças! Posso acariciar você? Claro! Folha nas minhas costas! Vamos cavalgar! Vou voar com você! Eles precisam do Baba Jake! Divirtam-se! E legal! Voltem pro jantar! Vamos precisar de uma tampa de doces! Tantos canudos! Coloque no segundo tubo! Encurte o suporte de pizza! Prenda a perna vertical! Vamos escolher miçangas! Controle de três botões! Secador de cabelo simples e funcional! Querida! Vamos brincar de esconde-esconde? Que bolinha fofinha! Alô, alô! Ah! Aí que você foi! Você precisa cortar o cabelo! Depois de um corte de cabelo, os fios cresceram instantaneamente! Uau! Precisamos de ajuda! Querida, ajude-nos! Meu bebê continua se enrolando no cabelo! Sem problemas! E eu vou fazer minha mágica! Ela vai se afogar neles em breve! Pra essas ocasiões, temos um pequeno secador! Incrível! Muito obrigada! Oi, oi! E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Não adicione a gelatina. Encha com refrigerante. Disponha as frutas e deixe o produto endurecer. Temos uma máscara nutritiva. Vamos colocar numa caixa. Decore com adesivos coloridos. Uma máscara de fruta vai refrescar a pele. Ontem teve uma festa louca. Kitty, eu não dormi nada. Bom, como eu estou? Ah, não. Oh, meu Deus. Uma máscara de fruta sempre vai ajudar. Eu preciso usar um pouco. Não, isso não vai ser suficiente. Bem-vindo ao nosso salão. O de sempre pra mim. Seu cartão, por favor. Ok. Desculpe. Não vejo nenhuma semelhança. Eu pareço tão ruim assim? Ah, talvez seja a máscara? Lucy. Desculpe o mal-entendido. Eu tava com tanta pressa. Vamos encher uma tigela de morangos. Triture eles. Despeje. Adicione água. Elsa, ajude-nos a congelar. Congelamento instantâneo. Coloque o canudo na geleia de morango. Voilá. Um verme gumoso rastejou pra fora. Tantos deles. Ei, que tal um novo penteado? Coloque pontos brilhantes no chapéu. Temos lindos dreadlocks. O cabelo comestível é algo novo. Ah, que dia maravilhoso. Mamãe, mamãe, olha só essa flor que eu encontrei. Linda, querida. Mãe, eu tô com fome. Meu cabelo gelatinoso é bom pra um lanche. Hum, yummy. Thank you. Quem está aí? Nossa, um ninho. Crianças, vocês estão com fome? Vou dividir com vocês. Mais? Não achei uma coisa. Vamos lá que eu mostro. Ah, belos pássaros. Vamos alimentá-los. Mãe, você tá com um novo corte de cabelo? Um bob? Eu gosto. Limpe o rosto da boneca. Vamos trabalhar um pouco. Desenhe olhos, sobrancelhas. Um sorriso engraçado. Prepare moldes de roupas. Vamos adicionar mangas bufantes à camiseta. Vamos destacar a cintura com um cinto. Ai, eu amo chiclete. O quê? Eu já preciso devolver? Ok. Selecione um penteado de goma. Não, não. Ah, sim. Cubra o cabelo com um esmalte. Corte a coroa. Princesa Jejuba é a governante do reino doce. Crianças? É hora de diversão. Yay! Hey! Chiclete, o que te traz aqui? Meu pônei foi atraído pelo cheiro doce. Ah não, o seu cabelo. Isso acontece comigo o tempo todo. Uau, que legal. Seu cabelo é feito de chiclete de verdade. Comem, crianças. Thank you. Yummy! Foi incrível. Vamos ler juntos. Lalilu! Várias de alcaçuz são úteis para rolinhos. E esses elásticos são mais do que suficientes. Aqui está um tecido rosa. Recorte o círculo. Esconda todos os rolinhos. Agora nenhum vai ser perdido. Seus cachos são tão bonitos. Obrigada. Os seus também. Desculpe, estou um pouco atrasada. Hum, uma roupinha. Uau, você leu esse livro enorme? E o que são essas coisas? Quando você fez cachos no cabelo, eu quero cachos também. Você quer que façamos isso? Claro. Esses rolinhos fazem super cachos. Vamos fazer isso. Agora precisamos esperar um pouco. Meninas, é hora de destronçar. Cachos maravilhosos. Que dia chato. Espera um minuto. Eu esqueci completamente da reunião importante. Precisamos nos preparar. Eu brilho como uma estrela. Mas é demais. Lalilu, me ajude. Vamos pegar alguns doces emprestados da mesa. Recorte um espelho de prata comestível. Derreta o chocolate branco. Adicione corante alimentar e glitter. Coloque cuidadosamente as cores nas células do waffle. Nutella para sombras naturais. E aqui está. Agora você tem uma maquiagem perfeita. Uau! Obrigada, Lalilu. Bom, como eu estou? Uau! Muito mais saborosa. E tudo graças da paleta comestível. Você sabia que os M&M's também podem ser usados para maquiagem? Pegue alguns marshmallows. Derreta eles em banho-maria. Conseguimos esse doce. Mexa bem. Açúcar de confeiteiro. Vamos misturar. Estenda a massa uniformemente. Há um M&M na dragéia crocante no meio. Pela primeira vez em Lollytown. Convidamos a todos para a apresentação de tintura de cabelo comestível. Não perca. Oh, isso é algo novo. Estamos fazendo corante de açúcar de confeiteiro. Marshmallows e doces. Uau! Eu amo experimentos. Vamos experimentar? Claro. Tão brilhante. Tão brilhante. Vou tentar amarelo. Eu vou pegar todas as cores. Oh, meu Deus. Essa é a melhor maneira de pintar o meu cabelo. Os ursinhos de goma estão dançando. Vamos transformar um deles em gloss. Use a ponta do pincel. Faça uma escova com palito de dente e feltro. Faça um pincel com palito de dente e feltro. Brilho labial de urso. Que fofo. Kate está lendo um livro e comendo frutas. Amigo, olá. Eu quase adormeci de tédio. Vamos nos divertir. Minha mãe me deu um brilho labial tão legal. É como geleia. Parece um urso. Sim, mas não é comestível. Apesar de cheirar muito bem. Olha aqui. Hum, é cheiro de geleia. Eu quero um pra mim. Nós podemos fazer um nós mesmas. Chupa-chups não faz apenas pirulitos. Mas também chapéus de bonecas, sabia? Um par de círculos de papelão ficará perfeito no chapéu. Pinte as palavras e dê o chapéu uma forma ondulada. Agora a boneca estará protegida do sol. Um casal feliz veio dar um passeio no parque. O namorado carinhoso está dando pirulitos pra garota. O sol tá impossível de ignorar. Ai, eu não me sinto muito bem. Minha cabeça tá girando. Talvez eu esteja tendo uma insolação. Querida, vou encontrar algo pra cobrir sua cabeça. Espero que ele escolha o chapéu certo pra mim. Um chapéu chupa-chups era bom o suficiente pra nossa garota. Uau, parece ótimo. Tira uma foto minha. Uma sessão de fotos inteira com um novo chapéu. O chapéu era tão legal que até Michel queria experimentar. Uma caixa de plástico se transforma em um transportador de animais de estimação. Retira a etiqueta e faça uma abertura. Cubra com uma rede. A espuma é macia. Cubra o assento. Decore o suporte com strass e complete com uma alça de fita. Miau! O primeiro hóspede já encontrou um lugar fofo. Laura está almoçando em um café. O McDonald's sempre tem uma comida deliciosa de fast food. Opa, uma batatinha caiu. Um gato faminto imediatamente agarrou ela. Que coisa fofa. Você não come há muito tempo. Você tem gatinhos aqui também? Olá, eu preciso conseguir uma casa pra esses gatos o mais rápido possível. Laura pegou os gatos e foi até seu apartamento. Os gatinhos tomaram um pouco de leite morno. Laura é uma pessoa tão gentil. Os gatinhos estão salvos. As bonecas mal conseguiram trazer esse pacote de batatinhas. Uou, da próxima vez vamos pedir ajuda pro Ken. Seus esforços são recompensados com um lanche crocante. Corte um pacote em duas partes. Faça uma abertura em um. Podemos colocar a metade inferior dentro dela. Arredonde as pastas. Cubra com tecido listrado. Uma nuvem de enchimento fofo pousou bem no assento. Um mobiliário certo pode transformar até o interior mais sem graça. Ela decidiu arrumar a maquiagem. Mas antes que ela pegue uma escova, ela pode balançar na cadeira. Uh, não tá estável. Você se machucou, bebê? Ah, terei que encomendar uma nova cadeira. Olá, entrega. Aqui está seu pedido. Mas não foi isso que eu pedi. A moça da loja pediu desculpas ao cliente e entregou com desconto a cadeira mais cara que tinham. Nossa, que poltrona linda. Agora pernas instáveis não são mais uma ameaça. E se você tiver entediado, pode apenas girar. Eu estou tão feliz. Maria está pronta para compartilhar seu chiclete com as suas bonecas. Mas primeiro ela vai pegar alguns para ela mesma. Ela adora fazer bolhas. Vamos usar chiclete como material para uma iô de boneca. Glória já tem o top. Agora é a parte de baixo. O azul é tendência nessa temporada. Complete o maiô com alças e pontos dourados. Ela será a garota mais fashion da praia. Bárbara foi à praia. Vou ligar para minha amiga. Eu sinto falta dela. Oba, Leslie! Você está aqui! É claro! Você me ligou, não? As meninas foram até a banheira de hidromassagem enquanto o mar esquentava com o sol. Uau! Onde você conseguiu um maiô assim? Eu vou te dizer. Antes da minha viagem, eu fui até uma loja comprar um novo maiô. Mas a vendedora demorou muito para escolher o estilo certo. Eles me ofereceram algo ridículo. Mas enquanto eu mascava chiclete, O designer se inspirou e criou uma obra-prima. Aham. Eu experimentei e se encaixou perfeitamente. Oh! E agora eu tenho esse visual super moderno. Um pacote de ruba-buba se transforma em uma mala. Mas primeiro precisamos dar chiclete ao nosso assistente. Enrole a estrutura em um limpador de cachimbo. Faça uma alça com canudo. Instale uma mala com rodas. Um pedaço de um agitador de café pode se transformar em um suporte adicional. Vamos a uma aventura! Sala finalmente relaxou enquanto lia um livro. Mas a sua amiga interrompeu o seu tempo de silêncio. Sala, você não vai acreditar. Ganhamos ingressos para um resort em uma ilha. Mas precisamos ir agora. Ah, sério? Uh, nós somos tão sortudas. As meninas começaram a fazer as malas. Suas passagens dizem que elas estão saindo em breve. Elas colocaram todos os itens essenciais em uma grande mala. Nossa, nunca fiz uma mala tão rápido antes. Mas chegamos a tempo! Meninas, é hora de partir para uma aventura. Garrafas de refrigerante, vocês estão prontas? Corte ao longo do contorno. Faça uma inserção de papelão. O segundo detalhe é feito de tecido. Adicione uma base de papelão. Encha e cubra com tecido. Numa capa de papel de espuma na parte inferior. Estilize as costuras. E um novo dispositivo de natação exclusivo está pronto para ser usado. Fitas de neon cobrem toda a estrutura. É o dobro da diversão com os amigos. As meninas estavam procurando um lugar legal para relaxar. Longe de todo mundo. Deve estar em algum lugar perto, de acordo com o mapa. Mas é um lago na nossa frente. Como a gente atravessa isso? Ah, você está certa. A gente precisa cruzar o lago. Ah, deve ter algo aqui. Olha, nós temos o melhor dispositivo para nadar. Uma amiga se sentou e a outra empurrou a margem. E saltou também. Após uma curta jornada, as meninas chegaram até a costa. Funcionou! Olha, uma tenda! E uma rede! Nós chegamos! Podemos finalmente relaxar em um lugar agradável. Faça um esboço de uma estatueta de cavalo. Corte uma tira de papelão. Precisaremos de uma borda decorativa com dentes. Dobre. Cole as peças juntas. Ah, uma pinhata! Precisamos decorá-la da maneira certa. Todas as cores vão tornar o jogo inesquecível. Complete com estraz e óleos. Adicione uma cauda. Pendure em uma corda. Encha com doces. A família está comemorando o aniversário da filha. Tudo gira em torno dela hoje. Aham. Ela começa a abrir os presentes. Que urso enorme! E essa é a bicicleta que eu queria. Que legal! Uau! Como eu não percebi essa pinhata. O que eu faço com isso? É uma surpresa. Pegue esse graveto. Mimi conseguiu imediatamente tomar um banho de doces. E você pode se divertir muito andando a cavalo. Agora é hora do balu. Daphne está falida. O baile está chegando e ela ainda está sem vestido. Mas felizmente, ela viu um pedaço de papel alumínio em uma lixeira. Ela é uma verdadeira profissional. Ela conseguiu fazer o vestido sozinha. Se você enrolar pedaços de papel alumínio ao redor do corpo, poderá obter uma verdadeira obra-prima. Olha só esse estilo! Daphne fez a mesma coisa com os sapatos. Oh, uau! Pense em mim como uma designer de moda independente. Então chegou o grande dia. Todo mundo estava tão animado com o baile. A aparência de Daphne surpreendeu a todos. Seu vestido ofuscou todos os outros. Seja honesta, isso é de um designer famoso, certo? Daphne apenas riu em resposta. Essa noite, o sonho dela se tornou realidade. Steve finalmente notou ela. Ele a elogiou muito e até convidou ela para dançar. Daphne está tão feliz. Ele até trouxe um buquê para ela. Eles vão se lembrar desse baile para sempre.